Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Bom dia, demorou Ei, vem geral Vai pro Costa Gold imbecil Só não vai passar vergonha igual na batalha de trio Que cê fez no camarim Nem chegado, isso era frustração Porque pra ela cê não foi chamado Hoje cê apanha freguês Só para lembrar que pau no cu não tem vez Não fica de cara feia, cara é feia é fome E você é invejoso, não vou chamar de Johnny Porque ele é foda, pena que você não Porque o LK é apenas frustração Lá você fala pra caralho, não é não aliado Batalha, Leozinho, Jafari, Jafari foi espancado Ele ficou bravo, foi arrumar com o namorado dele E veio chorar Seu infeliz Seu infeliz Seu infeliz Clube sub-15, aí parta Vou te tirar do caminho Quem era fã do carrossel agora é fã do Leozinho O Mike até pode falhar Mas LK vem e ele aqui vai te matar Cê quer falar do acontecido, cê trava Pra falar do LK até falta palavra Ai cuzão, moleque aqui nós te aprendeja Pau no cu é assim mesmo, quer falar só que gagueja Cuzão, cê tá ligado, é piada Hoje o boy pau no cu toma um pau pro menor de quebrada Fechou, cê tá ligado, é disciplina Escola de inglês pro boyzão aprender rima Ai parça, cê é esterco Pau no cu vai ficar perdido, cê não se encontra nos becos Barulho pra cima do Leozinho Barulho pra cima do LK LK Aí, aí, vem que vem Vem que vem, vem que vem E aí galera, vocês tão desanimados hein família Eu quero ver, eu quero ver Aê Eu batalhando com esse boyzão na moral É a mesma fita, cês relembra Emicida contra cabal Fechou, cê manda muito mal Eu quero que se foda seu estado aqui Vai ser terminal Aê, não entendi seu free O estado é terminal Vai embora, tá ali o de Barueri Fechou, moleque Sua zima é a neira Cê é zoado igual quando jogava aqui lá o Palmeiras Porque na zima nós não inteira Cê é Palmeiras Eu sou maloca Sou Corinthians Sou Itaquera Fechou? Eu sigo no caminho Eu vou te dar um pau, cê vai falar Por que faz isso o Romarinho? Ei, ei, ei Tá fodido Aê, maluco Demorou Cê quer falar de estação agora não tem sorriso Hoje você não vai ter luz para o paraíso Aê Eu sou muito avançado, né xará Não vem com cara feia que agora eu vou te espancar Inglês Cê que desmereceu a quebrada Só porque o cara vem de favela Ele não pode ter uma linguagem avançada Calma aí Pensa que sou filha da puta Depois Cê vai chegar e pensar que na luta Da hora o Marezinho fazendo panela pra você Então demorou De novo o Marezinho uma pergunta Quem que te perguntou? Aê 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 Eu passei de fase Eu sou sub-11 E você que nem entrou para a categoria de base Paulo Aê 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 Vai tomar no seu cu Vou causar seu suicídio Cê é mais feio que essas miras querendo chamar a atenção pro vídeo Aê 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 Demorou sem disciplina Fácil correr de homem só pra atacar mina Fechou Cê tá ligado seu cuzão Xinga minha mãe de novo eu te mando pro caixão Demorou Demorou Pra sua rima apenas a maresia gritou Mas Agora não finge Certeza que o meu fã clube ganha sub-15 Aê 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 Bó Aê 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 Tiago voltado ao ciclo, me enganou Você não tá curo que agora o Leozinho espanou Já vem de filha da puta e a gente não ajudou Você nasceu mesmo porque a camisinha furou A camisinha estourou, ela se sobrevai Já você só nasceu pra cuidar da imprensa do pai Aê, parça, nunca vai dar certo O boidão sempre perde no rap Você foi muito fraco, calma, foi muito fraquinho Vai chamar o Jabari porque você não aguentou sozinho Aê, última rima Agora é um tutorial, a gente falha Como espancar o LK, amarezido, outras duas miras na batalha Aê, só fica aqui Barulho pras rimas do LK Barulho pras rimas do Leozinho Salve rapaziada Dobe 3 aqui na voz Venho convidar todos vocês, mano Pra comparecer num evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold, Batalha da Aldeia E mais convidados Mano, vai ser sinistro, tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais do Distrito Federal Certo? E várias atrações pesadas aí, família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco Zona Oeste, mano Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso Confirma a presença no evento Certo, família? E também temos aí A página da batalha Pra vocês curtirem e ficarem por dentro No dia a dia A gente vai postando os MCs confirmados E vai deixar todo mundo por dentro aí Do bagulho, certo? Chegar com nós, família Vai ser peso Costa Gold, Batalha da Aldeia E convidados Tem!